E aí, galera, beleza? Deixou uma olhada hoje, mas... Segundo dia ainda. Então, gente, eu vou falar, vou dar uma dica rápida hoje. Acho que um inscrito me disse hoje que na região dele ele encontrava muito poucos cogumelos por semana. E se é aí onde vocês procuram também, assim, vocês vão procurar, mas encontram poucos. Eu tenho uma notícia boa. Vocês podem aumentar a quantidade de cogumelos nesse lugar. De uma forma bem simples. Vocês pegam esses poucos que vocês encontram, colocam para secar uma bandeja, como eu disse em um outro vídeo. E nessa bandeja, você coloca água. Depois que eles secaram lá, depois de umas 24 horas, que eles deixaram os esporos. Que eles deixaram os esporos na bandeja, que é aquela mancha preta. Vocês retiram os cogumelos e jogam água. Água normal, mas água limpa, né? E esfregam com os dedos até... O sujo de terra estava plantando. Vocês esfregam com os dedos. Até sair todo aquele carimbo que fica grudado no fundo da bandeja. E daí vai ficar uma água preta na bandeja. Porque vai misturar. Vocês colocam essa água dentro de um borrifador. E sacode para se desfazer melhor esses esporos. E borrifam no lugar onde vocês procuram. De preferência no pasto, né? Onde o gado come mais, come melhor. Porque daí você vai aumentar o alcance das sementes, assim, falando deles. E daí você vai colher mais. E como eu falei hoje, o segundo dia de chuva aqui. Eu nem fui procurar, mas na minha horta eu acabei encontrando isso. Eu encontrei um só. Olha que lindo, gente. Como eu disse nos outros vídeos, preto embaixo. Com anel. Eu tirei ele até com a... Com a... Ifa, né? Tem outro nome. E amarelo em cima. E olha que interessante, gente. Olha. Pequenininho. Nascendo agora. Isso aqui é um pedaço de gesterco. É... Só que já vem de composição. Como choveu, molhou ele. E olha aqui. Essa parte. Deixa eu tentar focar. São... São... A fase inicial deles. Tá vendo essas bolinhas brancas? Antes deles saírem. Em busca de luz. Esses eu não sei se são cubenses, mas... São bonitinhos, né? Olha. Esse dá pra ver melhor. Um bem pequeno. Quase. Quase saindo. Querendo sair. Olha. Dá pra ver um pouquinho de chapéu dele. Muito, muito pequeno. Sua fase inicial, só que um pouco avançado. Então, gente. É isso. Faz a esporulação do pasto. Borrifa. Os esporos. Do pasto. Que vocês vão aumentar bastante. Aqui tem muito porque eu... Tem muito porque eu faço isso. E vocês viram como... Tem bastante. Eles são bem grandes. E... Não mais aquela regra geral, né, gente. Pelo menos três dias de chuva. Quatro dias de chuva. Pra deixar tudo bem úmido. Com um clima bem úmido. E é isso aí. Beleza. Valeu, gente.